Douglas Cross Boa noite, Chico, seu lascado Boa, lindão Não é o pior canal do YouTube não, mas como a gente viu na live de ontem, talvez seja o pior computador do YouTube É verdade Você viu o lançamento que a Kawasaki quer fazer, da nova Z650RS? Vi Bem parecida com a Z900RS? Na minha opinião, não sei se esse visual combina para essa proposta de média cilindrada Acho que se tivesse a Z400 nesses moldes RS, Retro Acho que seria o melhor estratégia de mercado para a Kawasaki Um beijo, Chico Um beijo, Douglas Eu acho que as duas propostas seriam incríveis 400RS e 650RS Porque agora a gente está tendo um boom Um boom aí das neoclássicas ou clássicas modernas Então eu vou aproveitar esse seu áudio para já fazer o meu react O meu primeiro react Que é da Honda GB350S E aí, quero mostrar para vocês aqui esse lançamento O pessoal, eu vou chupinhar aqui Eu quero agradecer o pessoal do motociclismoonline.com.br Que é o site que eu estou chupinhando aqui E claro, eu dou a fonte quando eu falo E eles citam aqui com um termo de retro-moderna A gente pode chamar de retro-moderna, clássica-moderna O neoclássica Podemos chamar de tudo isso porque Gente, a moda é cíclica Tudo é cíclico Tudo, tudo é cíclico E quando a gente fala de moto, estilo, design E até mesmo a questão do gosto mesmo O gosto das pessoas é cíclico As coisas vão e voltam E a gente está em uma fase que eu acho muito legal Muito interessante Porque vocês sabem que eu gosto de moto de farol redondo Eu gosto de moto com cara de moto E agora com a vinda dessa GB350 Que eu vou mostrar para vocês agora Graças ao site motociclismoonline.com.br Eu quero mostrar aqui essa moto que eu achei incrível E alguns inscritos E também fazendo aí o gancho do Douglas Já já eu vou comentar da Kawasaki também Mas primeiro eu quero mostrar aqui para vocês Essa GB350S Eu achei linda Mesmo gente Mesmo E vou falar muito por alto Só quero mostrar aqui para vocês E fazer um comentário do que eu penso Dessa questão cíclica das neoclássicas E aqui pelo site eu vou comentar algumas coisas Vou ler e depois eu vou comentar E o motociclismoonline diz aqui A Honda GB350S chega em duas novas cores Enfim, aquelas groselhas todas que vêm Uma ergonomia ligeiramente diferente Com guidão mais baixo E as pedaleiras mais para trás Recuadas, né Tornando a qualidade do passeio mimimi Né, blá, 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 blá E aí quando a gente vê a pegada da moto Você vê que a Triumph e a Royal Winfield fizeram escola O que eu vejo muito positivo, tá Eu vejo de forma muito positiva A Honda pegando a ideia e o conceito Dessas motos neoclássicas E trazendo para o seu lineup Vocês percebem como o motor parece muito Com os motores da Royal Winfield Olha só, esse motor 350 Quando a gente vai olhar a ficha técnica Vocês vão entender Que a proposta dessas motos Não é velocidade final É torque É você curtir o passeio É você curtir a moto Não é chegar a uma velocidade estonteante Essas motos neoclássicas E sim, é a proposta da Royal Winfield É muito mais focado Com a proposta da Royal Winfield Mais do que a da Triumph Porque Triumph, ainda assim Eles entregam uma esportividade Entrega torque e cavalaria Mas quando a gente fala Dessas motos de baixa cilindrada Que a Triumph não tem Mas a Royal sim tem Aí a gente vê que a Honda Ela tá indo muito Honda fora do Brasil, né A gente não tá falando nem Honda Brasil Eles estão indo muito Na onda das neoclássicas Da Royal Winfield, né Com agora a Meteor E logo no lançamento aí Anteriormente das Twins Claro que não são baixa cilindrada Mas olha só, gente Como lembra O motor da Royal Winfield Desse motor aqui E aí eu vou pular Pra alguns detalhes Alguns detalhes Olha só esse painel minimalista E aí dá pra perceber Que é um painel simplificado Com marcador de marcha Marcador de combustível Digital Você tem um velocímetro analógico As luzes espia Bem simplificado Menos é mais Minimalismo dessas motos Eu me agrado Me agrada demais Fico muito feliz De ver que O minimalismo Dessas motos clássicas Neoclássicas Tá de novo em voga As pessoas estão curtindo Lá fora e aqui no Brasil também Vi de que O sucesso de vendas Da Meteor 350 da Royal E aí a iluminação É total LED Em vez da iluminação convencional Tá Aí fala do valor Cerca de Aí vamos lá Cerca de 5.386 dólares Na conversão direta 26.700 Tá Obviamente que não vai chegar Nesse valor E Eu penso E aí só pra Eu vou mostrar aqui Só as motos A moto Em detalhes Deixa eu mostrar aqui pra vocês Belíssima Belíssima Eu teria fácil Uma dessa Fácil Tá Linda 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 Deixa eu mostrar Uma outra Uma outra visão dela Olha só Gente que moto Linda E aí vem a grande pergunta Tio Chico Será que essa GB350S Vem pro Brasil Será que vem Será que a Honda Tem bolas Pra trazer Eu penso Seguinte gente Tudo depende Do mercado Tudo depende Da aceitação Do público Tudo depende Desse Desse novo Ciclo De motos Neoclássicas É Eu acho Que a Honda Brasil Ela tá de olho Ela tá atenta Não quer dizer Que a Royal Vai Tomar esse mercado Que vai Vai ser terceiro lugar Não vai A Royal Tem que importar Muita moto Pra poder chegar No terceiro lugar E a gente percebe Até fizemos uma live Eu e o Cruzatti E a gente percebe Que a Royal Não tem ainda Esse potencial De importação Eles não conseguem Trazer tanta moto Pra poder bater Chegar a esse terceiro lugar Mas sim a Royal Mas sim a Royal Colocando uma fábrica Aqui no Brasil Eles podem chegar No terceiro lugar E podem Incomodar Essa parte Esse nicho De neoclássicas Aí sim a Honda Pode Ter o interesse De ter esse mercado E aí Todo mundo Ganha Todo mundo Ganha Como eu falei A Royal Ela Ela tá Fazendo um movimento Muito legal De acionar Alguns gatilhos De motos Que estavam Um nicho De moto Que tava Completamente esquecido Que era O nicho De moto Cruiser Custom E agora A gente tá Também De baixa cilindrada E agora A Royal Também tá Começando A ativar Esse nicho Também esquecido Das neoclássicas Porque você só Tinha neoclássica Com alta cilindrada E aí eu volto Pro comentário Do Douglas Quando ele diz Poxa Não seria interessante A Kawasaki Trazer uma Z400 RS Do que uma Z650 RS Gente Seria ótimo Se a Kawasaki Trouxesse as duas Trouxesse não Criasse as duas Que as pessoas Tivessem a possibilidade De comprar Imagina galera Uma Z400 RS Ou uma Z650 RS Aqui no Brasil Mas principalmente Uma Z400 RS Imagina se a gente Tivesse essa possibilidade De ter uma clássica Dessa Com 400 cilindradas Com um motor Excelente da Kawasaki Tudo bem Que não seria Um motor de torque E aí quando a gente Vai pra essa Eu vou até olhar Aqui a ficha técnica Que eu disse que eu ia olhar Deixa eu ver Se tem a ficha técnica Dela Eu acho que não tem Deixa eu ver Tem Desculpa gente Eu ia pular essa parte Pra vocês entenderem O quão ela é parecida Com a proposta É igual A proposta da Royal Ela tem um pico de potência De 21 cavalos A 5500 RPM 21 cavalos Galera 21 cavalos Um motor de 350 cilindrados Com 21 cavalos Torque de 3,1 kgfm A 3.000 RPM Então é uma moto Que foca No torque Não na velocidade final Câmbio de 5 velocidades Embreagem deslizante E assistida E a Honda Afirma Que ela faz A 60 km por hora Ela faz até 49,5 km por litro De gasolina Então o foco Dessa moto E refrigeração A ar A óleo Não é refrigeração líquida O que tem muito a ver Com a proposta Das motos Royal Winfield Então Se os caras Da Honda Estão querendo brigar Pelo mercado indiano Essa moto Foi lançada No mercado japonês Se eles estão brigando Pelo mercado indiano Mercado asiático No todo Com a Royal Winfield Que não é Nem a empresa Que mais vende moto Na Índia Nem em lugar nenhum Mas é uma empresa Que tem apresentado Produtos interessantes Num nicho Que ninguém queria De moto de baixa cilindrada Então eu vejo isso Como algo muito positivo E eu só enxergo Essa moto Vindo pro Brasil Quando realmente A Royal Começar A vender Bastante moto E ela começar A importar Essas motos Em quantidade Enquanto a Royal Não quiser Trazer Uma moto Nesse porte De 350 Uma versão dessa Ou até mesmo Quando a Royal Quiser importar Mais motos De 350 Das Meteor Aumentar a quantidade De importações E incomodar A Honda A Honda Vendo que Poxa Os caras Players 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 Que já estão Aqui Como a Royal Enfield Players Que vão entrar No mercado Como a Bajaj Elas incomodem Elas comecem A trazer muitas motos Por isso que é importante Que a Royal Traga uma fábrica Pro Brasil Que a Royal Realmente Ela demonstre O interesse De abrir uma fábrica Em Manaus Ou em qualquer lugar Daqui do Brasil Mas que venha Pra que aumente A quantidade de motos Da Royal Circulando aqui No nosso país Pra que eles Comecem a incomodar A concorrência E com a vinda Da Bajaj Também Isso vai Melhorar Então a gente Só vai ter Uma moto dessa Quando a Honda Ela realmente Sentir que Esse nicho Das neoclássicas Ele está sendo Bem Bem aproveitado Por marcas Que até então Eram traços Fora isso Vai ficar só no gostinho A gente vai ficar Assistindo Vai ficar olhando As motos Belíssimas Que tem lá Fora E a gente vai ficar Só chupando o dedo Que tem lá 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 Que tem lá